A atividade de negócios e o supermercado Sira e a capital Dili, o Hula Normal, foi em celebração do Loro Matibian. Durante a celebra do Loro Matibian, o Zanã em Sira Balon e a capital Dili decidiu para a atividade de negócios onde se celebra o Loro Botne e a Cnua Ideidac do Tradição Católico e o Mundo no Timor-Leste. Do calendário do Loro Rua Fulham Novembro registrou o calendário nacional no dar o Loro Feriado onde foi a oportunidade base de Dão Sira celebra o Loro Ne. Mais veja a observação jornalista RTTL e a quinta-feira atividade e a capital Dili o Hula Normal Higas na loja a maioria continua o Loro Atividades Negócio facilita a comprador Sira só as ação neve Sira Precisa. E a cidade Dili movimentação transporte continua o Hula Circulação Normal na atividade ensino-aprendizagem e a escola Sira e a reativa Higas do calendário neve-iha. Amaro Ornai Lucas da Costa RTTL R$2,00. R$2,00. E a-